Adivinhações com números. A matemática é curiosa. O que é que o 1 disse para o 10? Olha o tempo para você pensar. 3, 2, 1, 0. Passa a bola! Mas o que é que o 0 disse para o 8? Olha o tempo para você pensar. 3, 2, 1, 0. Que cinto apertado! O que é que tem mais de 10 cabeças e não consegue pensar? Olha o tempo para você pensar. 2, 1, 0. Ora, a caixa de fósforos. A matemática é curiosa e divertida. Ela não serve para fazer contas. Serve para você aprender a pensar. 3, 2, 0. E aí